Oi amigos, aqui é com vocês, eu cheguei aqui no Beach Classic, é um resort e eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer. Um super beijo e até daqui a pouco. Gente, aqui é muito lindo. Eu acho que vai ficar muito lindo. Aqui é esse aqui, o armário aqui e eu já volto pra vocês. Esse é o frete, eu entrei, tem um bonzinho, mas eu entrei pra vocês. Galera, eu vou estar aqui no quarto pra pegar o boné, eu tava indo pra piscina, porque deixa eu ver que boné eu vou dar. E aí, eu comecei, eu venho correndo. E aí eu comecei, eu vim pegar o celular também, que eu esqueci ele corrigando. Então, eu vou gravar pra vocês. Ó, ali é o estacionamento. Aí o meu quarto ali, a gente vem aqui, tem a escada, é lá no final tem a levada. E aí o meu quarto ali, a gente vem aqui, tem a saída pra fora. A saída pra fora, fora. Aqui é a piscina. A piscina é enorme, galera. Então, eu vou passar por uma ponte. A ponte que eu vou gravar essa piscina. Depois eu gravo mais pra vocês. A gente veio pra praia, o vento pode ficar forte. A gente tem que sentir medo. Eu amo buscar água. Tira pra mim daqui o vento. Fica mais aí. Gente, hoje é oficial. Tô bom na praia. Ai, eu tô aqui no mar com a Shiju. Fica mais aí, eu vou mostrar pra vocês. Ai, Shiju. O mar, galera, não é muito mal que eu inventava. Fica mais, Shiju. A onda é bem pequenininha. E eu vou mostrar pra vocês. Olha se ela é no dia seguinte. E é o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Se a gente não gostou, ela tá mostrando a nota lá. Calma aí, eu vou mostrar pra vocês. Você é noidinha. Você é noidinha. Shiju. Yoruba. Olha a onda, galera. Olha o chão. A onda vem aqui. Hi. I want to get free at free. Vai, vai. Vai, vai. Hey. Hey. Hey, boy. Esse é o cara tá boiado. Esse é o cara tá boiado. Tá bastante vento, eu acho que vocês conseguem ouvir, mas eu gosto de ver pra vocês, pra gente ir na praia. E aí, ela tá curtindo pra caramba. Olha a carinha dela, é muito fofo, eu vou deixar o celular e depois nós vamos ver vocês. É hora de dar tchau pro Beach Class. Então tchau Beach Class. Viemos entregar o cartão. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu já tô em casa, então já se inscreve no canal, só se quiser curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e me siga no Instagram. E até o próximo vídeo, um super beijo e tchau.